Eu quero abrir um parênteses, tem muita gente reclamando que o De Noite começa muito tarde. É por isso que estamos lançando a campanha De Noite Ninguém Dorme, hashtag. Ela consiste no seguinte, tá? Você vai simplesmente, quando for hora do programa, você vai acordar alguém que tá dormindo para assistir o programa. Filmar isso, gravar isso, mandar pra gente, a gente vai exibir aqui. Fizeram isso comigo porque ontem, na hora da minha estreia, eu estava dormindo. O Mingau desgraçado fez isso, olha só. Acorda, meu porquê! Olha onde? Acorda! Filha da p***! Sai da p***! Sai da p***! Sai da p***! Minha 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 p***! A gente tá sugerindo que você faça isso mesmo. Na hora de começar o programa, pega alguém que tá dormindo na sua casa, acorde ele com susto, sempre mais legal. Grave e mande pra gente que a gente exibe aqui. O melhor vídeo vai ganhar sabe o quê? Nada! Eu voto sempre em acordar um velho, um avô, talvez um bisavô, porque talvez no susto não acorde mais. E seria muito engraçado pro vídeo, né? Na questão do vídeo mesmo, não na vida da pessoa, que seria triste, mas no vídeo ficaria bom. É só você postar no YouTube com a hashtag, de noite ninguém dorme, a hashtag tá aqui embaixo agora. Aposto que a gente vai encontrar esse vídeo, aliás, foi postando vídeos na internet que a Juliana ganhou emprego aqui, não foi? Me erra, Daniel. Eu chamo o vídeo dela no xvideos.com. Ih, tem cara, tem cara da bomba. Ah, sua mãe com jegue tá lá, né? Ah, sua mãe! Obrigado.